Música 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 Fala rapaziada beleza Wolf X Trevindos A mais um vídeo E bom pessoal Hoje tamo aqui novamente com Minecraft O filme E bem galera tamo aqui no nosso episódio Número 48 Hoje já tivemos um episódio de Minecraft O filme meio de meio, então se você perdeu Vai lá no canal, conferir meio de meio E depois você vem aqui e vê esse daqui Beleza? Então vamos lá Bom, o que eu quero fazer aqui no canal Hoje galera, bom, muita gente ficou Meio brava que eu comecei a causar Na outra live Galera, eu vou causar mesmo agora Porque eu não causei a série inteira Eu sempre fiquei na minha E sempre quando eu ficava na minha Explodiram a minha base Galera, então agora eu vou começar a causar Na série Bom, o que eu vou fazer aqui hoje Galera, bom Eu estou com um projeto De fazer a mini laser Galera, sim Uma mini laser Mano, ela é muito boa Cara, bom Eu tenho dois circuitos aqui já Bom, primeiramente também Ontem galera Quando eles vieram na minha base Eles simplesmente Roubaram tudo Que estava nesse baú aqui Isso aqui é que estava comigo Isso aqui estava na minha mão Ou tal Então eles roubaram Tudo de mim, velho Eu não roubei Nenhum item deles Eu só fui lá Dar uma brincadeira Fazer uma brincadeira Eles roubaram Todos os meus Itens desse baú, velho Agora eu só vou usar A baú de Ender Também que eu peguei Na Lookblock No episódio de hoje De manhã, beleza? Então vamos lá Bom, eu tenho dois circuitos aqui É esse circuito que usa É um circuito ADV Beleza, é esse daqui mesmo Esse daqui mesmo Beleza Bom O que eu vou precisar fazer? Eu preciso de madeira A madeira acabou Vamos ali pegar uma madeirinha Que eu vou precisar de uma madeira 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 Mano, a gente precisava tirar Tudo isso da nossa base Depois dele Tá muito ruim, velho Pega, pega, pega Madeirinha, madeirinha Madeirinha, madeirinha Madeirinha tudo Madeirinha, madeirinha Madeirinha tudo Madeirinha, madeirinha Madeirinha Mano, se eu fizer essa beleza Vai ser muito bom Só tem que tomar cuidado Com ela, galera Na guerra Porque se o Pig Jogar aquele negócio Que retira o item Da sua mão Eu tô ferrado, né? Bom Aqui Beleza Agora eu preciso de ferro Ferro Beleza Aqui Aqui Beleza Aí você coloca aqui Aí você vai fazer Um pequeno machado, galera Assim Vou fazer um só Por enquanto Que eu vou precisar Fazer três de Não, eu só vou precisar Fazer três de cada, né? Três de cada Três Seis É... Nove Doze, né? Então eu preciso de doze Minérios de cada Então vamos lá Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Doze Beleza Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Oito, nove, dez Onze, doze Beleza Beleza Aí você vai por aqui Por exemplo Os ferrinhos Vai fazer o Iron Plate Aqui, né? Iron Plate Beleza Beleza Agora cadê o machadinho? Ih, cadê o machadinho? Aqui o machadinho Vem o machadinho Aí você vai colocar aqui Vai fazer o Dust Vai colocar aqui Vai fazer o Bronze Beleza 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 Agora a ordem é Aqui Aqui E aqui Beleza Fizemos 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 Beleza Temos oito Oito Negócios desse Agora a gente tem que colocar nosso compressor Cadê o nosso compressor? Esse aqui é o Mocerator Vou lá compressor Compressa os negócios aí Seu maldito Enquanto isso Enquanto isso Galera Eu preciso fazer uma outra coisinha Velho Eu preciso desse pozinho aqui Ó Pra fazer esse Dust Que eu preciso de quatro Velho Eu tenho Nenhum É Eu não tenho Nenhum Beleza Bom É no Nether Que se pega isso Então vamos lá no Nether Ver se a gente consegue encontrar Esse Esse Orange Diamond Onde né Vamos ver se a gente consegue Cadê Cadê a entrada do Nether Caraca velho Os caras arrebentaram até o Nether velho Pelo amor de Deus Aí beleza Vamos entrar no Nether Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Beleza Bom Deixa eu deixar um portal Aqui Beleza Bom Como que é o nome do Mineri Cut A gente precisa achar Nether Diamond Ore Nether Diamond Ore Beleza Ali já é um Será Não sei Vamos ver Vamos ver Espero que seja Nether Team Ore Não 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 é Não é Não é Não Nether Lápis Lazuli Caraca velho Eu só preciso do Nether Diamond Ore Só isso De alguns Na verdade Quatro Na verdade Vamos lá Daqui é o que Sulphur Não preciso Ele é meio azul Pelo que dá pra ver Aqui Isso daqui é o que Nether Mithril Mithril também Não preciso Tem uma base ali Do Nether Uma fortaleza Do Nether Mithril Não preciso Também Vou cair aqui Vamos ver Lead Ore Caraca Será que é complicado Igual o diamante De achar Será velho Se for Tô meio ferrado Na batatinha Se for Tô meio ferrado Calma Vamos Tudo aqui é carvão Provavelmente Vamos dar uma olhada Aqui Nether Team Caraca velho Nether Lead Opa Isso daqui Eu acho que é Isso daqui Eu acho que Passa por aqui Será que é É Team Caraca Que complicação Pra achar Pelo amor de Deus Lead Meu pai amado Que coisa complicada Velho Como que ela é Deixa eu ver De novo Isso daqui Ele é meio Azulzinho Mesmo Caraca Cobalto Caraca Vai ser meio complicado De achar E falar Pro 100 Achei que ia ser Mais fácil Falar pra vocês Mas ok Então Bom Eu vou fazer o seguinte Galera Eu vou dar um Pequeno corte Aqui né Porque mano Não é possível Não achar Deixa eu cavar Pra baixo Pra que ele fica Lá Tá de sacanagem Com a minha cara Calma Calma Vamos chegar Vamos chegar Não quero morrer Não quero morrer Não quero morrer Não quero morrer Não morrer Bom Vou fazer o seguinte Então galera Vou tentar Achar por aqui Nem sei o que tá Explodindo aqui Mas Vou tentar achar por aqui O nosso Diamond E quando eu achar Eu volto Então vou dar um pequeno corte Aqui e já volto Galerinha Bem galera Já saiu do Nether Já consegui Consegui 8 8 8 8 8 8 O caso Entrou aqui Pra me ajudar A achar Galera Porque foi muito Complicado De se achar Valeu aí Casual É nóis Agora Ai meu dedo O que eu preciso fazer Com isso agora Eu preciso compressar Calma É Eu só preciso Macerar Não É Macerar ele Beleza Macerar Deixa eu colocar Aqui no meu Maceratorzinho Que vai começar A se fazer Aqui Bom Nossa Tem 4 Só ainda Pelo amor de Deus Que demora Pra fazer esse negócio Caraca Mano Vamos ver Vamos ver se vai ser certinho Vamos ver se vai ser O negócio certo Vai 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 Cada um faz 5 Galera Meu Deus Cada um faz 5 Velho Meu Deus Bom Preciso de redstone Estou sem redstone De você galera Tem redstone Aqui velho E se tiver Eu já pego Um pouquinho emprestado Deles Depois eu devolvo Pra eles Calma Olha se o Poker Tem Cadê o baú do Poker Ah não tá aqui Os caras baianaram O bagulho do Poker Velho Poker já é Baiano Olha os caras Faz com ele ainda Aqui Beleza Ah esse bagulho Que é meu Eu deixei aqui Na verdade Eu deixei tudo aqui Lembra galera Na aula de passado De hoje Eu deixei tudo aqui As minhas coisinhas Quando eu fui pra lá Isso daqui tudo é meu Esses baús do chest também Calma É pelo menos Eu peguei Umas redstone aqui Nossa no caso Eu tinha se duvidado Que eu queria Mas beleza No caso tinha uns bagulho Aqui Caraca Beleza Bom Vou voltar ali Pra nossa casinha Vou voltar Pra nossa casinha ali Que mano Já vamos começar A fazer A nossa Mini Laser Caraca Beleza Bom Vamos fazer Esse minério Caraca Aqui É redstone E o Pózinho Ih Fez o pozinho Tá Aí o pozinho Como que eu faço Será que é tudo Na crafting table Não Como que eu faço Esse negócio Eu tenho que Compressar ele Pra ele virar Beleza Beleza Compressor Vamos compressar Ele aqui Pra virar o negócio Ali eu tenho que Carregar ele Nossa é uma complicação Galera fazer isso Na moral É uma complicação Tô com 30 já Um negócio desse Caraca Vamos guardar aqui Que depois vai ser Muito útil pra gente Isso daqui Na moral Vai ser muito útil Pra nós Depois isso daqui Deixa eu guardar Guarda os Orinhos Isso daqui Beleza Aí fez 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 Agora se eu Como que eu Carrego esse negócio Aqui agora Tá Tá Tudo bem Tudo bem Já foi Então Já foi Agora galera Agora é a hora Velho Agora é a hora Coloca Dois aqui Coloca Isso aqui Coloca Ixi Eu não peguei o circuito Ai meu caramba Aqui Agora é a hora Agora é a hora Agora é a hora Coloca aqui 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 E aqui Oh My Fucking God Conseguimos Galera Conseguimos Como que eu carrego ela agora Como que eu carrego ela agora Agora tem que achar uma maneira de carregar ela Velho Só isso Velho Só isso Só isso Não é aqui né Não é Não é Bom Eu vou pensar aqui galera E eu já volto Bom galera Eu consegui carregar só um pouquinho ela Velho Numa MF que eu achei Bom Achei não né A galera entrou aqui E o Luiz Deixou coisar um pouquinho Na deles lá É porque o Luiz Ainda é real Tá bom Bom Eu Deixa eu mostrar pra vocês galera Só carreguei um pouquinho Porque ela gasta muita energia Velho Então A gente vai ter que fazer um sistema Pessoal De tipo Muita energia solar Tá ligado Porque vai gastar muita energia Mesmo Velho Mas Olha isso galera Olha isso Olha isso Vocês viram o tanto que ela destruiu Será que ela destruiu o obsidian Não Não destrói o obsidian Beleza Beleza Mas mano Se eu entrar na base deles Rebentando assim Mano Já era velho Já era Vou dar uma pequena palestra Aqui na casa do Poker Olha isso Acabou agora Mas mano Ela é muito forte galera Essa arma de laser Juro Então velho Eu espero que vocês tenham curtido Esse episódio aí galera Se você curtiu Já sabe Deixa aquele like Ele favorita aí embaixo Que é super importante pro vídeo Reparou o canal Beleza Hoje vamos ter mais 3 vídeos Então confiram aí Beleza Que é nóis Beleza Mas então É isso aí galerinha Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido E sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é muito importante E é nóis galera Um beijo Um abraço E tchau 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 Tchau